Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export, um canal de comércio internacional. Eu sou o Trader Carlos Moura, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é terça-feira e essa semana vai ser dedicado a você, que é produtor, que produz algum produto, tem uma pequena indústria. Hoje vamos falar a respeito desse assunto. E se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, aproveita esse momento e se inscreva. É absolutamente simples, você clica aí para se inscrever, clique também no sininho para você ser avisado dos novos vídeos e toda terça e quinta você vai receber um vídeo com muita qualidade para ajudar você na tarefa de exportar ou importar com muita qualidade ou mesmo conseguir se colocar no mercado de trabalho através dos cursos do nosso site acelerexport.com. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto interessante que é como preparar uma empresa para exportação. E eu vou falar de uma ferramenta que é muito importante que chama 5S, um programa muito interessante que pode ajudar você a ter uma empresa mais organizada e preparada para exportação. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, como prometido no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o 5S. O 5S é uma metodologia japonesa, ficou muito conhecida no Japão dos anos 50 e que no mundo, principalmente aqui no Brasil, durante as décadas de 80 e 90, era muito famosa, eu mesmo fui um implementador de 5S na empresa que eu trabalhava. Vocês sabem que eu trabalhei no Grupo Santista durante 20 anos da minha vida. E nos primeiros anos eu fazia exatamente isso. Dentro da engenharia de produção eu fazia programas de 5S, inclusive quando eu entrei na área de exportação eu preparava fábricas que trabalhavam conosco para poder se preparar para exportação. Então o 5S é um programa muito eficaz, muito eficiente e que agora eu vou passar um vídeo com vários slides para que você acompanhe a explicação. Então acompanhe esse vídeo. O programa 5S tem como objetivos mobilizar, motivar e conscientizar todos da empresa para um padrão de atitudes e comportamentos, que se reflita na manutenção e melhoria contínua de excelentes condições de limpeza, ordem e segurança dos ambientes de trabalho adequados às operações e bem-estar de todos dentro de uma organização. A prática do 5S vai ajudar a eliminação de desperdícios, o desenvolvimento da criatividade, o aumento da produtividade, a prevenção de acidentes, a melhoria dos processos e também da qualidade de vida, criando um bom atendimento para os clientes, aproveitamento do tempo e do espaço físico e também vai servir como base para outras iniciativas e melhoria nas organizações. O 5S surgiu nas empresas do Japão em 1950, durante a reconstrução do país, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, faltava de tudo no Japão. Alimentos, roupas, moradia, trabalhadores, máquinas, equipamentos, materiais e métodos de gestão. Não podia haver desperdício lá no Japão. Depois da Segunda Guerra, os japoneses receberam a orientação de especialistas norte-americanos para o controle da qualidade, o que os americanos faziam bem, foi aperfeiçoado lá no Japão, formando o que ficou conhecido como a qualidade no estilo japonês, o Total Quality Control, o TQC, que aqui no Brasil ficou conhecido como o controle da qualidade total. É o controle dos processos para assegurar que o resultado final entregado seja conforme a expectativa do cliente. No começo dos anos 50, foi focado em liberar área, evitar desperdício, resolver efeitos da guerra e melhorar a gestão que era inadequada. Já com os novos desafios, inclusive com a evolução da tecnologia e da comunicação, o 5S também evoluiu. Por incrível que pareça, a prática do 5S, hoje em dia, é mais necessária do que nunca. Após a guerra no Japão, era preciso dar um jeito na bagunça, retomar a vida normal. Agora, o desafio constante a ser enfrentado, principalmente em países que nunca passaram por guerra, como o caso do Brasil, são as informações que chegam rapidamente, a chuva de informações e oportunidades, que muitas delas são descartáveis. E o papel principal do 5S, hoje em dia, é orientar, observar, avaliar, tomar decisões adequadas para o crescimento e formação das pessoas como cidadão e profissional. Lembre-se, o programa tem os pontos principais, como eliminar o desperdício, o custo extra, o cansaço em excesso, os problemas de saúde e a falta de produtividade. Como também existem outras etapas do sistema, como a melhoria da qualidade, a excelência do atendimento, a qualidade dos serviços e produtos, a imagem da empresa e sua reputação no mercado e a eficiência eficaz na realização de tarefas. Mas, afinal de contas, o que significa 5S? São palavras japonesas que representam, e todas começam com a letra S. Sei-hi, que significa senso de utilização. Sei-ton, que significa senso de ordenação. Sei-so, que significa senso de limpeza. Sei-ketsu, que significa senso de saúde. E shi-tsu-ke, que significa senso de autodisciplina. Não é fácil encontrar em outro idioma essas palavras. E cada termo na cultura nipônica, aqui no Brasil, ficou conhecido, então, como senso, para melhor compreender o 5S. Mas ele vai muito além do que isso. A didática do 5S, esse termo, remete ao bom senso, característica da pessoa sensata. Uma vez entendido o seu significado, podemos perceber que o 5S pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, para facilitar a solução de qualquer desafio. Finalmente, essa produção aproxima o 5S do que é natural do organismo vivo. Praticar o 5S, semelhantemente a qualquer ser vivo, faz para viver a metodologia, desenvolver um planejamento sistêmico, permitindo de imediato maior produtividade, segurança, clima organizacional, motivação dos funcionários, como também a consequente melhoria da competitividade organizacional. Os propósitos da metodologia do 5S são de melhorar a eficiência através da destinação adequada de materiais, ou seja, separar o que é necessário do que é desnecessário, também incluir na organização a limpeza, a identificação de materiais, espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S. Dentre os principais benefícios da metodologia 5S, a gente pode destacar a maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando, por exemplo, por objetos, ou seja, só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão, a redução de despesas, melhor aproveitamento de materiais, A acumulação excessiva de materiais tende a degeneração, também inclui como benefício a melhoria da qualidade de produtos e serviços, menos acidentes no ambiente de trabalho e maior satisfação das pessoas com o trabalho. O 5S tem um papel importante para qualquer organização e as empresas brasileiras, nesse momento atual, podem se beneficiar muito preparando sua empresa para o desafio da exportação através do 5S. Você viu como é o 5S? É muito importante, pessoal, que você prepare sua fábrica e não importa se é uma pequena fábrica, uma média fábrica ou uma grande empresa. Você precisa ter o 5S praticado na sua empresa. Se você gostaria de implantar a metodologia do 5S aí na sua empresa, manda um e-mail para nós, contato arroba acelerexport.com e nós vamos poder orientá-lo a fazer isso. Esse é o primeiro passo, preparar sua fábrica para que você possa ser competitivo. Tá bom? Então eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos!